Boa noite, eu sou o Júlio Ribeiro e nessa noite eu vou mediar o Debates TVE, que traz um tema muito interessante sobre o qual nós vamos ter muito assunto, muito desdobramento. Direita, esquerda, esquerda, direita, isso não existe? Na prática, quais são as semelhanças, diferenças? Será que tem semelhanças entre o posicionamento ideológico de esquerda e de direita? Como é que nos governos isso se processa, se apresenta, se expressa? Enfim, direita, esquerda, esquerda, direita. Hoje, há quem diga que já não existe mais, depois da queda do mundo de Berlim, houve o fim da história, será que é isso mesmo? Para debater o assunto, nós trouxemos aqui, convidamos aqui, estar conosco nesta noite, um jornalista mais identificado à esquerda, Moisés Mendes, está aqui à minha esquerda, à direita de vocês, e o Glauco Fonseca, mais identificado à direita, à minha direita, à esquerda de vocês. E vou começar com uma provocação, tanto para o Moisés quanto para o Glauco. O jornalista pode ter um viés ideológico? Pode se identificar ideologicamente, seja à esquerda ou à direita? Boa noite, Moisés. Boa noite, Júlio. Boa noite, Glauco. Eu acho que o jornalista tem posições ideológicas, na maioria das vezes, e não se expressa porque os códigos de ética das empresas não permitem, porque ele se sente constrangido a expressar a posição deles, porque pode criar problema com os patrões ou com alguém que interage com ele como fonte. Quer dizer, o jornalista tenta se proteger no sentido de que se passa muito a ideia de que há uma neutralidade ou uma imparcialidade total na atividade do jornalista. E eu acho que isso não existe. Quer dizer, eu acho que o jornalista é, como qualquer pessoa, alguém que tem uma posição política, que tem um lastro de referências que conduzem a vida dele e determinam a conduta dele, mas que não expressam, na maioria das vezes, isso aí eu expresso. Eu sou um jornalista da esquerda, acho que assumidamente. Quer dizer, tudo que eu fiz na minha vida foi, acho, com um viés da esquerda e não tem nenhum constrangimento de admitir isso. Então, acho que a fonte, inclusive, tem o direito de saber qual é a posição do jornalista. Ele não precisa chegar em uma entrevista se apresentando, dizendo o que ele pensa e dá referências políticas, partidárias, mas ele tem o direito e a fonte tem o direito de saber o que o jornalista pensa em relação a questões fundamentais. Mas esse verso, de alguma forma, não distorce, ou pelo menos é uma edição sobre o fato ou sobre a interpretação do fato, seja de esquerda, seja de direita. Eu também acredito que não existe jornalismo totalmente imparcial. No momento que eu escolho quais as palavras vou usar, já estou editando. Quando eu escolho qual fotógrafo escolhe qual ângulo ele vai tomar a imagem, também está editando. Mas tu sempre fizesse jornalismo econômico. A análise da economia, a partir do teu verso ideológico, não distorce a realidade, ou pelo menos não a aproxima do mais fidedigna verdade, não? Não, porque o que tu vai produzir, o que tu vai escrever, o que tu vai apurar, vai ter as tuas referências. Não tem as tuas referências políticas, vão estar na tua conduta como cidadão, como jornalista, como alguém que expressa uma opinião. Quer dizer, não tem como esconder isso aí. Então, eu prefiro, eu acho que o bom é que as pessoas expressem posições em relação a questões fundamentais. Eu acho que ninguém precisa dizer que é do PT ou é do PSDB, ou é do PSOL, ninguém precisa dizer isso. Mas o jornalista tem que expressar o que ele pensa em relação a questões fundamentais. Ser, de alguma forma, leal com o público. Claro, eu sou... Sou público com a fonte, com quem consome a informação dele. Eu acho que isso é, para usar uma palavra da moda agora, é uma questão de transparência. Eu acho que o jornalista tem que dizer o que ele pensa. Glauco Fonseca. Boa noite, Júlio. Boa noite, Moisés. Um jornalista de direito. Boa noite aos telespectadores. Você pode chamar de jornalista de direito ou é que é identificado com a direita? Não, eu não sou jornalista, eu sou empresário, eu sou consultor e eu sou um sujeito de direita. E defendo e acho muito louvável que as pessoas se posicionem. E sempre que possível, sempre que isso não interfira com o produto final, aquele que é o que tem que ser feito, eu acho perfeitamente possível que haja essa ponderação com relação à preferência política, partidária, desde que isso não seja aquilo que vá ser o determinante. Mas, essencialmente, eu defendo essas posições, e aí já entrando no capítulo, nós vamos trabalhar aqui com a questão de direita e esquerda, a liberdade de se poder fazer essa opção. A liberdade de poder se fazer essa opção, ela não é típica nem dos ambientes extremos de esquerda, nem de direita. Nós vivemos num ambiente, hoje, democrático, onde qualquer jornalista pode fazer a sua profissão ideológica. E, claro, o Moisés é um sujeito já profissional de longa data, reconhecido. Então, nada mais justo com ele próprio. E eu diria assim, mais do que ser justo com o leitor ou com a fonte, é ser honesto consigo mesmo. Isso é muito louvável, isso é muito valioso, que as pessoas sejam honestas consigo mesmo. Eu decidi ser honesto comigo mesmo. Quer dizer, não vou esconder uma preferência minha por valores que eu entendo que são importantes para que a gente dê um passo adiante em termos civilizatórios. Pois é, esquerda e direita. Essa divisão surgiu lá, nos tempos da Revolução Francesa, quando se voltou à Assembleia. Rive Gauche, Rive Trois. E à direita do presidente ficavam os que queriam a manutenção da monarquia, do status quo e tal, dos conservadores. Ficavam à direita e à esquerda os revolucionários, eventualmente a República e tal. E de lá para cá, os jacobinos, os girondinos, de lá para cá se adotou essa ideia de que aqueles que buscam conservar o status quo, que são mais conservadores, são de direitos, os que buscam alguma coisa mais revolucionária, são de esquerda. Mas o que de fato hoje, século XXI, ano 2017, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Cláudio, o que é ser de direita? Eu entendo que ser de direita é você ter alguns compromissos com os indivíduos, formar um coletivo de indivíduos fortes, indivíduos livres, essencialmente livres. Essencialmente, a liberdade é o grande solo, é o solo favorável para que isso ocorra. Iniciativa, incentivo à criação, à produção artística, cultural, à produção humana, intelectual, literária, e essencialmente a produção da prosperidade. E a prosperidade como fruto da iniciativa privada. Sim, mas você está falando como um cara de esquerda. Não, não necessariamente. E aí que eu acho que é importante a gente já estar fazendo essa conjugação também, porque eu acho que tem coisas que se complicam aí. Pois é. Então, só que a pouco ainda falei de liberdade, né? Onde é que nós temos liberdade em ambiente de esquerda? Não temos liberdade em Cuba, não temos liberdade, não havia liberdade na União Soviética, não tem liberdade na Coreia do Norte. Assim como não havia liberdade aqui no período de exceção da Revolução, nos 21 anos dos Estados Unidos. Mas não peguei um dos 13 anos do governo do PT, que é um governo de confissão de esquerda. Não houve liberdade. Houve liberdade, mas não é um governo de esquerda, essencialmente. O que é ser de esquerda, o que te difere um... um pensador, um homem público, um jornalista, um cidadão de esquerda, de um... de direito? É, a definição clássica, né? Que o Bobio, o Norberto Bobo, aquele pensador italiano, ele fez uma definição sintética, assim, do que é ser de esquerda, eu gosto... É uma tentativa, vamos dizer, de perseguir a igualdade. Sempre com esse conflito que o Glauco falou de como é que tu consegue igualdade e, ao mesmo tempo, tu consegue liberdade. Quer dizer, é a grande questão, por exemplo, do socialismo, né? Eu acho que essa definição vale para hoje. Acho que é ser de esquerda, é buscar essa igualdade, mesmo que seja como utopia, é buscar diversidade, é respeito à diferença, né? É principalmente combater as coisas presentes hoje como representação de preconceito, como homofobia, xenofobia, racismo. Eu acho que isso é ser de esquerda. E, ao mesmo tempo, não tendo nenhum conflito com algum pensamento da direita ou da direita liberal, é lutar por liberdade, sim, por direito de expressão, né? Por direito de escolha das pessoas, né? De ter o comércio livre, por exemplo. Liberdade de atividade, de pensamento, de tudo. O que acontece hoje na Coreia do Norte é uma praxis de esquerda? Olha, eu vou te dizer uma coisa com maior sinceridade, que eu acho que todos nós temos um déficit grande de percepção do que seja a Coreia do Norte. Até porque não há essa liberdade de entrada e saída. A Folha de São Paulo mandou uma repórter para a Coreia do Norte, e eu fui ler a matéria, e eu não conseguia apurar nada. É uma coisa de uma apuração frágil, sabe? Ela disse que não pode ir para o interior, por exemplo. Sabe por quê? Sabe por quê que não pode? Tem documentário sobre isso. Não pode ir para o interior porque lá existem anões, pessoas com menos de 40 quilos de peso, adultos, com 1,50 metros, famélicos, desesperados. O governo, o comando da Coreia do Norte não permite que ninguém vá ao interior. Só permite a circulação de turistas altamente fiscalizados e monitorados no ambiente urbano de Pyongyang. Fora de Pyongyang não anda ninguém. Eu acho que isso aí pode ser uma caricatura do país. Claro que vai ter diferenças nas áreas urbanas, né? Tu tem, que é uma área que eles tentam expor, vamos dizer, um cenário de progresso para quem aparece por lá. Tu vê muito na televisão essa coisa, essa preocupação com a simetria, com a disciplina, tudo isso aí. Mas aí tu não vai ao interior porque as diferenças são maiores, certamente. Não é isso. Não vai para o interior porque não é permitido a mim já é uma coisa de uma caricatura. Aqui nós temos os anões também, os anões do orçamento. Não, nós temos os anões no Nordeste, porque não é permitido. Nós tínhamos os gabirus no Nordeste, no tempo da ditadura, que também, de alguma parte, eram escondidos pela grande imprensa. Mas a ditadura brasileira, eu sempre coloco dessa forma, para que as pessoas não caiam nessa ladainha de confundir direita com ditadura militar. Isso é uma prática da esquerda de tentar colar nas pessoas a ideia de que se o sujeito é de direita, então ele aprova a ditadura. Bom, quem aprova a ditadura é a esquerda. Cuba, Coreia do Norte, China, União Soviética, tudo de esquerda. Os maiores genocídios estão todos atrelados à esquerda. Alemanha nazista, Itália fascista, Cuba castrista, é tudo de esquerda. É onde as maiores atrocidades aconteceram na história da humanidade. Não foi num ambiente de direita ou num ambiente de plenas liberdades. No ambiente de plenas liberdades, isso não acontece. O fascismo é tipo de governos de direita. Não, fascismo vem de faixa, feche de junco. Então, tu vai me dizer que Mussolini, por exemplo, era da esquerda. Mussolini era de esquerda. Ou algum, hoje, Júlio, tem gente que diz, por exemplo, que o projeto do Glitter era um projeto da esquerda. Quer dizer, é uma coisa tão absurda isso aí. Mas não é, Moisés. Não é uma coisa absurda, só porque estava no nome do Partido Socialista criado por ele. Mas é uma bobagem que nós temos aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil vários partidos, e já tivemos várias representações que têm no nome coisas que não significam nada em relação ao que as pessoas pensam. Então, com o PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, hoje não significa mais nada. Mas é um Partido dos Trabalhadores. Antes, eu queria dizer aqui, para ficar claro, só quero deixar aqui claro, quando eu falei da Coreia do Norte, que tem essa desinformação em relação à Coreia, eu não estou defendendo a Coreia, eu não defendo o regime autoritário. Eu estou dizendo que nós temos uma desinformação ao que seja, de fato, a Coreia. Eu me sinto ignorante em relação à Coreia do Norte. Mas eu não, eu tenho informações da Coreia do Norte. Eu digo com sinceridade. Eu procurei informações. Eu procurei informações a respeito da Coreia do Norte. Não, mas eu queria dizer, essa história dos anões, por exemplo, pode chamar uma coisa meio absurda. A população coreana é famélica, ela morre de fome. Eu não sei se é verdade. É verdade. Mas que seja, ou que não seja. Tu não tem acesso. Por que tu não tem acesso à informação? Que benchmark, para usar uma palavra do meu métier, que benchmark tem a esquerda para apresentar? Que benchmark tem a direita para apresentar? O meu exemplo está aqui, o meu exemplo está aqui, de praxes da teoria. Pergunta barbada essa, João. Não, não, mas eu não sei se é barbada. Vamos ver. Qual é o exemplo de um governo de direita que possa ser apresentado como modelo? Bom, existem governos, por exemplo, nos Estados Unidos, Reino Unido, que tem alternâncias entre governos mais liberais ou mais conservadores. O governo Margaret Thatcher foi um exemplo de governo extremamente conservador e extremamente eficiente com respeito. E, aliás, tem uma outra ladainha que a gente tem que começar a deslindar, que é a seguinte. Existem conceitos que são humanistas, humanistas, do tipo, eu sou um sujeito que acho que as pessoas têm que ter três, quatro refeições por dia. Quem é que não concorda com isso? Quem é que não concorda com igualdade, que as pessoas têm que ter tratamento igual? Só quem não concorda com que as pessoas têm que ter tratamento igual é o Lula. O Lula não concorda que todo mundo tem que ter tratamento igual. O Sarney não tem que ter tratamento igual, ele não tem que ter tratamento igual, mesmo cometendo crimes. Mas, de resto, as pessoas, os conceitos de humanidade, do tipo, as pessoas, respeito a LGBT, respeito a homossexuais, a minorias étnicas. Mas quem é que é contra isso? Para que dá direita. Não, mas então eu gostaria de um exemplo. Quem dá direita que é contra isso? Vai falar Jair Bolsonaro, mas eu vou pedir outro exemplo, que não seja Jair Bolsonaro. Ninguém consegue me dizer quem é que é contra isso. Vamos fazer um assomego intervalo para depois voltarmos. O Moisés vai nos apresentar depois o modelo dele. Ele falou dos Estados Unidos, Inglaterra, para o Reino Unido. O que é o modelo de praxis do pensamento ideológico de esquerda? Quem é o benchmark de esquerda no mundo? Voltamos em seguida. Estamos de volta ao Debate TVE desta noite falando sobre esquerda, direita, direita, esquerda, o pensamento ideológico de esquerda e direita, como que na prática, na praxis, esses pensamentos se desenvolvem, se expressam e o Moisés Mendes, jornalista convidado, identificado com a esquerda, vai nos falar sobre modelos que ele pode nos apresentar de praxis do pensamento de esquerda no mundo. Bom, nós tivemos um exemplo recente, que foi um modelo golpeado, que foi o governo da Dilma Rousseff, que foi uma sequência do governo do presidente Lula, que foi um governo com todas as características, com situações substantivas, vamos dizer assim, da esquerda. O governo da Dilma foi um governo da esquerda, os governos do PT foram governos da esquerda, isso está cada vez mais claro hoje. A esquerda não conseguiu resolver a questão da corrupção. Não, mas aí a corrupção é uma coisa que não é da esquerda nem da direita, é um mal da política, que alguém em algum momento vai ter que esforçar para reduzir, certamente não vai ser a Lava Jato, porque terminar não vai terminar. Quer dizer, a corrupção existe em toda atividade pública em todo o mundo, em qualquer lugar, mais ou menos. E no Brasil sempre existiu. Quer dizer, agora aconteceu que, como disse o Veríssimo, por acaso decidiram investigar a corrupção quando o PT estava no governo. Mas tu estava falando de modelos, quer dizer, tu tem todo o modelo, o pós-guerra constrói na Europa todo o modelo de governo da esquerda que sobrevive até hoje. Os países nórdicos, por exemplo, tem toda a sustentação social, por exemplo, ela é baseada em modelos de governo da esquerda. E isso são coisas que pouco se alteram em relação a mudanças de governantes, porque fazem parte da estrutura do Estado, são políticas de Estado. Nós nunca tivemos isso. Nós tivemos agora esse período recente no Brasil, 12 anos de experiência de esquerda, que só acabou porque era uma experiência de esquerda, não é porque tinha corrupção. Não é por isso. Acabou porque era uma experiência que incomodava os reacionários do país. Isso é uma coisa... Mas para o nosso telespectador que está aí, que daqui a pouco nem tem a obrigação de se aprofundar demais sobre o pensamento ideológico, mas eu queria um pensamento que, na prática, resolvesse também a questão da corrupção. Por que não existe um modelo onde esse concubinato entre o executivo e o legislativo resulta em benesses particulares e privadas, onde se privatiza parte do Estado para uma casta dominante? É porque houve, né, Júlio? Houve uma transferência do modelo de corrupção que já vinha desde o tempo dos tucanos, antes do tempo dos militares. Houve uma transferência para o governo do PT. Isso é uma coisa óbvia. Todo mundo admite. Quer dizer, você tem críticos dentro do partido que refletem sobre isso. Você tem o Olívio Dutra, que a todo mundo está refletindo sobre esse dilema do PT de ter aderido a um modelo que induzia a corrupção. Esse é corrompido porque ele já vinha, né, de décadas atrás. O que aconteceu é que o PT não soube romper com esse sistema. Isso é óbvio que não soube, né? Mas não foi o PT que inventou a corrupção? Quer dizer, isso aí é uma coisa que eu estou dizendo, é muito óbvio. Não, não foi o PT, não. Não foi o PT. E não foi o PT que aperfeiçoou a corrupção. O PT só acabou sendo exposto... Porque era o momento da direita tomar o poder sem uma eleição. A única chance da direita tomar o poder sem uma eleição era aplicar o golpe, que é uma coisa que a todo mundo acontece. A Redentora, entre aspas, Redentora, a Revolução Redentora e os governos militares durante duas décadas eram governos de direita? Os governos militares têm um perfil muito interessante porque em determinados momentos a abordagem que se faz das ditaduras, ela passa por algumas sutilezas. Por exemplo, tu tinha no governo das ditaduras grandes pensadores de direita que eram defensores do Estado, inclusive do Estado Nacional, que tinha um sentido de nacionalismo muito forte. Tu tinha... Pega o Roberto Campos. Não, o Roberto Campos eles chamavam de Bob Fields porque era o cara que defendia os interesses externos e não sei o que e tal. Mas tu pega o Delfim Neto, o Delfim Neto que está aí até hoje. O Delfim Neto é um cara que defendia o Estado como indutor da economia, como de políticas. Mas dizia aquela frase famosa, vamos deixar primeiro o bolo crescer para depois a gente dividir. Pois é, mas isso aí também eu acho que em determinado momento se transforma quase numa coisa assim de um emblema para definidor do Delfim que não é. O Delfim Neto não é isso aí. Eu também não sou assim um delfinista, mas eu quero dizer que o período da ditadura tem uma marca nacionalista que eu acho que não foi ainda bem desvendada. E de Estado grande. E um Estado grande, Estado indutor, né? Nós estamos falando de 64. Então, mas não deixa descer, mas não deixa descer, né, Júlio? Não deixa descer um governo de direita, quer dizer, o Glauco pode dizer que não é, mas é um governo de direita, é um governo com Estado forte, mas de direita, concentrador. Mas com muitas doenças que hoje são defendidas pela esquerda, com muitas bandeiras que hoje são defendidas pela esquerda. O Glauco, por exemplo. Como? Acabaste de dizer, um Estado forte. Não, mas um Estado, um Estado, um Estado grande. Um Estado que, a todas as vezes, um monte de braço é criado do governo da esquerda. Não é porque... O governo militar? Não, mas não é porque tem um Estado forte que pode dizer que é da esquerda. Não, era uma ditadura. Nacionalista. Era uma ditadura, era um regime autoritário que tinha um Estado forte, porque para fazer, para poder exercer esse poder de direita. Acabou a gente chegando no jeito nenhum. Mas isso é, isso é óbvio que foi assim. Agora, tem algumas coisas assim que eu acho que tem que ser melhor avaliadas nesse período. Fora a questão, as questões sérias de tortura, de restrição de liberdade, tudo. Mas na questão da economia, eu acho que tem que avaliar melhor o período da ditadura. Glauco, direita não é sinônimo de capitalismo. Esquerda não é sinônimo de comunismo. Não, não. De certa forma, tem afinidade. Na tua opinião, no teu posicionamento ideológico de direita, como é que se coaduna a distribuição de renda, a diminuição de gap entre as classes sociais e a livre iniciativa da meritocracia, de quem trabalha mais, ganha mais e o capitalismo sendo a bola da população, porque hoje o maior capitalismo que existe no mundo é o capitalismo da China. Da China, que é uma China comunista. É um falso capitalismo, né? Na verdade, é um regime de servidão, assim, uma coisa que tem escravismo, tem muito escravismo. E serve aos interesses do pior capitalismo. Mas tem uma classe média de 400 milhões de chineses. Não é mais assim, eu tenho amigos meus que moram na China, a China tem um ambiente de ricos do mundo que está na China. A China tem um país hoje em ritmo vertiginoso para cima, de crescimento sobre todos os aspectos. A questão da democracia, das liberdades, isso ainda não está sendo ponderado no ambiente da China, porque eles primeiro estão preocupados com a questão da sua prosperidade individual, que foi permitida, foi permitida as pessoas prosperarem na China, a abrirem seus negócios, a ter liberdades muito maiores do que aqui. A China hoje tem muito mais liberdade econômica do que no Brasil. Júlio, Júlio, essa a gente não esperava, né? Um cara de direita defendendo o regime chinês. Não, 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 o capitalismo brasileiro. E o capitalismo de esquerda tem que ponderar sobre a ditadura militar. Não, mas não é isso, não. Nós estamos falando, tu me fiz, se fizesse uma pergunta, eu não vou te responder ainda. Paga tudo, paga tudo. O Glauco, você que é de direito, está dizendo que a China tem... A China é o maior mercado livre do mundo hoje. Tem coisas maravilhosas. O Moisés acabou de dizer aqui que a ditadura militar tem que ser repensada do ponto de vista da gestão da economia. A ditadura militar está nos livros. Não é tão ruim assim. Não, não é questão de ser tão ruim, eu acho que tem que ter uma nova abordagem. A ditadura militar está nos livros de história. Até para ver a função do Estado durante a ditadura. Sempre que a gente trabalha a questão de discutir ditadura militar, a gente está fazendo parte da agenda que o Moisés defende. Que é aquela agenda da narrativa de tentar manter bolsinho contra bandido, esquerda contra direito. E certo contra errado. Não vamos esquecer que a palavra direito vem de right. E a palavra right vem de o que é certo. Então, se nós formos por aí, por essas questões etimológicas ou históricas e tentar resgatar... Não é basicamente pelo inglês, não é? Pode ser pelo latim. Certo ou errado, right and wrong, wrong é o left. Eu quero ler uma frase aqui, Moisés, para tirar a ponderação. Mas eu quero fazer um protesto aqui. O quê? A esquerda está tendo muito mais espaço para dividir... Eu sou de esquerda. Ah, pois é. Então está explicado. O Juan Arias, que é um jornalista identificado à esquerda, que escreve para o Eu País, escreveu um artigo muito interessante aqui na Folha de São Paulo. E uma frase dele aqui que eu gostaria de botar, a ponderação do Moisés e depois também ao Glauco. O mal de certos intelectuais de esquerda é que eles preferem discutir sobre o mundo tal como gostariam que ele fosse e não como ele realmente é. A esquerda vive mais de antropia do que da praxis. É, mas esse é um bom sentimento da esquerda, né? Na esquerda, você tem que perseguir também o impossível. Quer dizer, você tem que vislumbrar a possibilidade de... Não, se é impossível, não tem possibilidade. Não, não. Tu tem que vislumbrar a possibilidade de alcançar coisas que hoje parecem inatingíveis. Quer dizer, tu tem... Isso é um mérito da esquerda, que a direita não tem, por exemplo. A direita é muito esquemática, porque o que a esquerda pensa hoje, que pode mudar de opinião mais adiante, é que é possível sim voltar a construir, por exemplo, uma ideia do socialismo. Socialismo democrático, quer dizer, tem vários pensadores nessa linha aí. Tu tem que considerar sempre a hipótese de que é possível mudar o que está dado. E isso é um sentimento próprio da esquerda. Quer dizer, eu acho que o que a esquerda brasileira, por exemplo, tem que fazer a partir de agora, com toda essa crise que enfrentou, desde o Mensalão e que veio até agora, é que tem que radicalizar posições no sentido de fazer valer o que é, de fato, uma esquerda. O que é um governo da esquerda? Porque em algum momento o governo da esquerda vai voltar para o poder aqui no Brasil. Pode ser golpeado mais adiante, mas vai voltar para o poder. E essa possibilidade tem que levar em conta a radicalização do... O governo Fernando Henrique foi um governo da esquerda? O perfil da esquerda. Um novo governo da esquerda não pode fazer, cometer os erros que foram cometidos pelo PT, por exemplo, de coalizões com quase a extrema direita do Brasil. Não é possível que isso aconteça de novo. Então, um novo governo da esquerda... A aliança tu vai ter que fazer porque você faz em tudo que é lugar. Mas tu não pode fazer alianças com a direita da direita. Tu não pode. E esse foi um dos erros cometidos. Isso aí... Eu não sou petista, eu estou fazendo uma reflexão à esquerda, né? Considerando que todos os erros políticos cometidos pelo PT passam muito pela coalizão inadequada, a coalizão errada com grupos que não poderiam participar do governo. Se juntou com quem não deveria. Mas isso aí é muito óbvio. Glauco, a gente provocou aqui te dizendo o seguinte, que a esquerda tem a capacidade de sonhar aquilo que é... Momentaneamente é impossível, mas fica como uma utopia, um desejo de quem sabe um dia alcançar. A direita, então tem esses horizontes largos? Deixa eu aproveitar bem meus 15 segundos aqui, né, Ju? Vamos contar, vamos lá. A esquerda tem esse lado muito positivo, que é o lado utópico. O lado utópico da esquerda faz o balanço da realidade, da vida da gente, entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente gostaria de ser. A esquerda, no entanto, não contente com esta utopia, ela quer impor a utopia. E aí é o problema humano que entra em ação de tentar impor a utopia pela força, pela violência, pela mentira. Um exemplo claro, né, dizer que o PT foi contaminado pelos outros e porquê. O PT é o partido que mais perpetrou crimes de corrupção na história da humanidade. Nunca se roubou tanto na América, pode escolher a América, Central, Norte, Sul, África. Nunca se roubou tanto no país. E quem roubou foi o Partido dos Trabalhadores. Negar isso é um absurdo. E vamos adiante. A utopia de esquerda é levada a efeito pela força. Pela força. Então, por que os socialistas não admitem a liberdade? Por que os comunistas não admitem a religião? Está tudo escrito. Por que isso acontece e, ao mesmo tempo, se sonha? A gente sonha com o sonho utópico do socialismo. Quando o socialismo é possível fazer, tem países que praticam ações sociais baseadas em princípios humanistas de convívio no planeta, que tem muito a ver com a cordialidade. Vamos dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos é capitalista. Capitalista. A minha cunhada, descendo do metrô, do trem, tropeçou, caiu, quebrou o tornozelo. Vieram pelo menos dez pessoas socorrê-la. Um trouxe um copo d'água, o outro trouxe um telefone, caso ela quisesse te comunicar, o outro chamou uma ambulância, o outro foi na farmácia pedindo não sei o quê, e mais quatro, cinco pessoas ficaram ao redor dela. Como é que tu chama isso? Solidariedade, preocupação com o semelhante, cordialidade. Mas isso não tem nada a ver com o governo. Nos Estados Unidos? Mas isso não tem nada a ver com o governo. Mas não tem nada a ver com o governo. Aliás, as pessoas... As pessoas... Aqui no Brasil, o sujeito cai do ônibus, é assaltado, é roubado, é vilipendiado. As pessoas em geral, o cidadão em geral, ele não é necessariamente só... Ele não tem pensamento apenas que pode ser identificado à esquerda ou à direita. Ele é livre. Daqui a pouco ele gostaria de alguma coisa que é relacionada à esquerda, daqui a pouco ele gostaria de alguma coisa relacionada à direita, daqui a pouco ele quer... Ele gostaria que o Estado fosse provedor de algumas das suas necessidades básicas, mas por outro ele gostaria de conquistar, através da meritocracia, um lugar melhor ao sol. Não é essa divisão tão preto no branco, tão maliqueísta, não é uma forçação de barra? É como a utopia tem que encontrar a realidade, Júlio. A utopia, para que ela se transforme em algo factível, ela tem que abrir suas franjas para a realidade. Se não, ela fica uma utopia que, para ser mantida, precisa da força. Não é verdade? Não é possível eu manter, por exemplo, um Estado tutelando as pessoas, sendo responsável por todos os meios de produção. Não é possível, está provado, comprovado, tetra-provado, que não é possível. É necessário gerar prosperidade, é necessário gerar renda. Quem é que gera prosperidade e renda? É o Estado? Não, não é o Estado, é o cidadão. É a iniciativa privada. São as pessoas que produzem riqueza, não são os governos. E aí tem a outra confusão. O que é governo, o que é Estado, o que é partido? Qual é o principal problema dos ambientes socialistas mais radicais? Não existe mais Estado. É partido e povo. E aí com toda a opressão que isso significa. Então, nós estamos defendendo aqui, eu prefiro defender um Estado de direito. O que é o Estado de direito? É aquela confluência entre aquilo que é aceito por todos, regras sociais aceitas por todos, para que haja um convívio decente entre as pessoas com igualdade jurídica, contrato social, cumprimento de contratos. Não é verdade? São valores. Barei um pouquinho, deixa eu só terminar, por favor, senão daqui a pouco... Já está em 17 segundos. Não, então vamos lá. Está abusando. Respeito, por exemplo, falar assim em valores da direita. Respeito à liberdade, respeito a contratos, respeito à individualidade. Eu entendo um coletivo, um coletivo de pessoas inteligentes, preparadas, educadas, é muito mais do que um conjunto de pessoas que nem ontem estava numa manifestação aqui no centro, de apoio ao presidente. Crianças, gente, às oito e meia da noite no frio, crianças segurando cartazes dizendo assim, condenação sem prova é crime. Uma menina segurando uma menina de o quê? Oito anos, às oito horas da noite. Então, acho que um coletivo desse tipo de pessoas faz mudanças importantes ou só serve a um partido? Só serve a uma força opressora. É isso que nós temos que discutir e temos que dar um basta nisso. Um basta de seguinte, olha, onde é que está escrito que a lei não deve ser respeitada? Onde é que está escrito que um presidente condenado chama um juiz de covarde? O que é isso? Júlio, Júlio, só passa... Responda. Um minuto. Porque o Glauco tenta induzir as pessoas a pensar, porque não sei se as pessoas vão concordar com ele, de que os regimes autoritários são os regimes da esquerda. Quer dizer, isso aí. Quer dizer, nós temos hoje exemplos muito na Europa de sistema que tu pode definir como de esquerda, de socialdemocracia, que são políticas de Estado. E tu tens, para fazer um contraponto a isso que ele disse, com exemplos de regimes autoritários de direita, que foram os regimes autoritários da América Latina, dos anos 60 e 70, que foram, que mataram, que torturaram, que fizeram desaparecer pessoas. Quer dizer, nós tivemos regimes de direita na Europa, tivemos a Itália, a Espanha, Portugal, tiveram regimes de direita, dominados, o fascismo. O fascismo não é de direita, Moisés? É desonesto intelectualmente dizer uma coisa dessa? O fascismo predominou durante muito tempo na Europa, até em pouco tempo. Quer dizer, como é que alguém pode dizer que o fascismo é uma coisa da esquerda? É uma coisa, assim como é. Como dizem, né, que o Hitler era alguém da esquerda, quer dizer, é muito... Então, nós não podemos jogar com essa desinformação. Fundou o Partido Nacional Socialista Alemão. Nós não podemos, não pode isso aí. O nome é Nacional Socialista Alemão. Agora tu tá querendo dizer que o Hitler, porque vocês não simpatizam com ele. Ele não era socialista, ele era socialista. Nós não podemos lidar, nós não podemos potencializar as ignorâncias no plural mesmo. Então, nós não podemos... Mas o que é ignorância? Ignorância é achar que o Hitler é de direita ou... Não, mas não pode. Não é verdade. Como é que tu vai dizer que o Hitler era da esquerda? Porque o nome do partido tinha socialista, era um partido de esquerda. Isso aí não pode... Mas o Hitler se tornou líder de um partido socialista no ano de 1933 na Alemanha. Uma cerveja de imunismo. Mas não tinha significado substantivo isso aí. Ah, tu achas que não tinha significado. Isso aí não tinha. Ah, tá certo. Assim como o Salvador Allende foi o primeiro presidente eleito comunista, foi um excelente estadista. Não, o Hitler é exemplo até hoje... Para um genocida, de um assassino. Para muita gente da direita. E um genocida, de um creme de exemplo. Ele não é exemplo para a esquerda, não, em lugar nenhum. Nem para a direita, para a direita é. E Stalin? E Stalin? Não, mas eu não vou deixar de admitir. Eu não tenho nada que ver com Stalin. Não, mas de pessoas foram desmatas. Hitler é de direita. E Stalin é de esquerda? De esquerda. 90 milhões de pessoas mortas. É uma experiência fracassada de socialismo que a esquerda admite. Uma experiência criminosa, Moisés. Só que a direita não admite nunca. A direita tem um problema sério que o Glauco, por exemplo, aqui não tem, que é primeiro admitir que é de direita. As pessoas de direita não se admitem se sendo de direita. Esses dias o Rodrigo Maia diz na televisão que ele é de centro-direita. Então, estou dizendo para chamar o intervalo aqui. Não, mas depois eu quero voltar a essa questão da vergonha que a direita tem de se admitir como direita. Por que isso? O Glauco não é envergonhado. Voltamos logo em seguida. Intervenções mais rápidas. Estamos de volta. Debate do TVE dessa noite. Está quente o negócio aqui falando sobre esquerda, direita, direita, esquerda, na teoria e na prática. E eu quero provocar aqui o Moisés Mendes. A ditadura militar, nos 20 anos de ditadura militar, à noite da ditadura militar, tida como de direita, empurrou o pensamento ideológico das pessoas, empurrou a população brasileira para a esquerda. Nós tivemos governos com algum verso de esquerda, o Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma e tal. Mas a praxis da esquerda me parece que está empurrando as pessoas para a direita. Isso não é um movimento pendular onde a prática, ela é um pouco... a teoria na prática é diferente. É, tu falasse há pouco sobre, com pergunta, se as pessoas, afinal de contas, refletem a partir de pontos de vista que caracterizam a ideologia. Eu acho que não, né? A Folha de São Paulo fez uma pesquisa interessante sobre isso aí. Quer dizer, tem uma confusão mesmo que tu pega vários parâmetros para tentar medir o que as pessoas pensam. Tu não consegue definir quem é de direita e de esquerda na população média, vamos dizer assim. Mas eu acho que os pensadores, as pessoas que conduzem ou tentam conduzir as grandes questões políticas, por exemplo, o profissional da política, ou quem faz militância, ou a própria imprensa que tem que ajudar a esclarecer o que é, afinal de contas, o que está acontecendo, eu acho que nós temos, todos nós temos esse compromisso de deixar claro o que afinal de contas é de direita e de esquerda no Brasil. Nós não podemos nos esconder dessa questão, nós não podemos achar que direita e esquerda não existem mais. Quer dizer, o golpe deixou muito claro que a direita continua existindo, que ela é forte, que ela é capaz de derrubar um governo e nós temos que ter um entendimento disso aí. Nós não podemos negar essa realidade. Nós temos que admitir, por exemplo, que o PT, nesses 12 anos de governo, empurrou o PSDB, que é o grande partido de oposição, para a direita, que antigos militantes, inclusive anti-ditadura, com forte atividade, anti-ditadura, se integraram ao conservadorismo no Brasil, que é boa parte do PSDB, a liderança do PSDB. E isso aí tudo tem que ser muito bem entendido. Quer dizer, tu tem hoje um contingente... Pai, 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 se associaram ao PMDB, ou pior do PMDB, que há poucos meses estava associado ao governo do PT. Sim, como um erro grave de coalizão do PT, um erro grave de coalizão. Ah, não foi um erro repetido durante 13 anos. Não, não, eu já estou dizendo, mas isso aí é a esquerda do PT se aliando ao pior da direita no Brasil. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o PSDB teve suas lideranças empurradas para posturas de direita. Não é a mesma coisa. Acho que não, acho que não. Eu acho que tu pega José Serra, tu pega Aécio, o próprio Fernando Henrique, tu pega os grandes líderes tucanos, eles se transformaram em líderes conservadores no Brasil. O governo Temer, o governo Temer é um governo de direita, é um governo golpista, é um governo que o próprio presidente da IBGE é preso. Qual a tua opinião sobre o governo Temer? Bom, o governo Temer é um governo constitucional, está dentro da lei. O seu Michel Temer Lulias, ele era vice da Dilma Rousseff, que foi deposta, porque não obstante o fato de ser extremamente corrupta, era incompetente. E foi deposta por um conjunto de normas que, uma vez comprovadas, fizeram com que ela descesse do cavalo que já estava mais do que esgualepado, chamado Brasil. Então, esse é o problema. Não houve golpe em coisa nenhuma, gente. Não acredite nesse papo furado de golpe. Não teve golpe. Golpe, golpe. O Itamar foi golpista? O Itamar foi golpista, mas é isso. Mas deixa eu terminar de falar. Eu acho que não terminei de responder. Quer dizer, tu pega, as pessoas se agarram muito ao exemplo do Collor, por exemplo. O contexto político do Collor, a situação, toda a conjuntura, as circunstâncias, levaram à deposição do Collor, porque aquilo era muito legítimo naquele momento. Por que era legítimo agora em 92 e não foi legítimo em 2016? Era uma demanda da sociedade. Mas é uma demanda da sociedade agora, a deposição da Dilma? Agora foi um golpe parlamentar. Mas é uma demanda da golpe. Foi 3 milhões de pessoas lá para as ruas ou alguma coisa essa? Foi muita gente para a rua. Foi 3 milhões de pessoas lá para a rua. O que houve agora foi um golpe no Congresso com o apoio do empresariado mais racionado. O empresariado de parte importante da imprensa. Debrecht, o que houve foi, isso não é por retórica, isso é por definição, foi um golpe determinado pelo Congresso com o apoio do empresariado. Sem transversar. Eu não terminei de responder. Não responde, mas só me responde aqui rapidinho. Sem transversar. Por que em 92 o Collor foi empichado, com os auspícios inclusive das partes de esquerda, e não foi considerado golpe e agora, em 2016, a Dilma foi empichada com 3 milhões de pessoas nas ruas e aí é golpe. Não, eu já tentei responder. Deixa eu tentar. Dá uma chance para a direita. Dá uma chance para a direita. Não houve golpe. As pessoas sabem que não houve golpe. O Moisés sabe que não houve golpe. Isso aqui tem que parar. Tem que parar com esse negócio. Não houve golpe. Houve um cumprimento da lei, um amplíssimo direito de defesa, aquela ladainha, 80 e tantas, 30 e tantas testemunhas falando, se revezando. Amplíssimo direito de defesa, Dilma foi deposta por pedaladas fiscais, que nada mais é do que incompetência e irresponsabilidade, incúria e, acima de tudo, uma das piores características da esquerda. Mas se fosse por isso só, nós tínhamos que fazer empichamento metade dos governadores e dois terços dos prefeitos do Brasil. E deveriam ser. E deveriam ser. Porque se não sabe gerir, não pode assumir. E tem que se responsabilizar por aquilo que está gerindo, porque, afinal de contas, aquilo é coisa pública. As pessoas que, e aqui uma sugestão, não vote mais em quem não sabe fazer as coisas. A pessoa não sabe fazer, não tem experiência gerencial, não tem formação, não pode gerenciar. Como é que vai gerenciar coisa pública, coisa que não é sua? A coisa que não é sua requer respeito ao que não é do seu e é dos outros. Olha a roubalheira que virou esse país. Como é que funciona a livre iniciativa do governo de direita? A livre iniciativa do governo de direita começa pela liberdade, com a mínima presença do Estado. Que tamanho tem que ter o Estado? Mínimo. O Estado tem que ser máximo em algumas coisas e mínimo em outras. Desde que tenha bastante subsídio e incentivo fiscal. Isso é bobagem, porque quem mais deu subsídio e incentivo fiscal foi o PT, foi o PT, foi a Dilma. Não existe. Isso aí é o Estado participando da economia. Não é por aí. Não é por aí. O governo de direita é aquele. Não, mas não é o preço subsidiado. O governo ideal de direita é aquele que deixa as pessoas trabalharem. Deixa as pessoas prosperarem. Deixa as pessoas progredirem. Deixa as pessoas livres. E acima de tudo, não estorque elas. Hoje nós fomos estorquidos com aumento de preço de gasolina ridículo. Ridículo. E aí sim, um golpe. Quer falar em golpe? Hoje nós sofremos um golpe no aumento de imposto da gasolina. Isso não vai ficar assim. Foi um aumento, um cretino, traidor no preço da gasolina. Feito por quem? Por um vice da Dilma. Eu não elegi Michel Temer. O senhor que tá me vendo provavelmente não elegeu Michel Temer. Michel Temer é produto do PT. Quem aumentou a gasolina agora, o imposto, foi o Henrique Meirelles, que é um ídolo do liberalismo brasileiro. Aliás, o liberalismo do Brasil, ele é... Henrique Meirelles? Tava-se falando do ministro da Dilma? Não. O Meirelles... Tava-se falando do ídolo da Dilma, o Zé. Pra mim, não precisava ter estado no Banco Central, mas eu não sou do PT. Ou tu tava falando do Henrique Meirelles, que era diretor financeiro da JBS, ou do grupo JF. O Henrique Meirelles é ídolo da direita no Brasil. Então... Não, acho que ele é verdade. Não é verdade. Os banqueiros. Os banqueiros. O Meirelles é um sujeito, tecnicamente... Eu acho que nós temos... Então, segundo três minutos, eu quero fazer uma pergunta a horas pro jornalista econômico. Não, eu quero... Pro jornalista econômico. Eu quero... Eu quero só fazer uma observação aqui. Primeiro, tem que deixar claro, né, como resultado desse nosso debate aqui, de toda possibilidade de debate, é que esquerda e direita continuam existindo. No mundo, no Brasil, em toda parte. E não dá pra ter um... E aqui nessa mesa. Não dá pra ter um meio termo? É que um cinza claro, um cinza escuro, não dá pra ter uma zona de confluência? São... 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 O que é que sabe, a gente busca isso pro Brasil também né? Aqui no Brasil não temos mais políticos de centro. Por exemplo, nós tivemos pouco tempo, um exemplo de político de cento, o Pedro Simón. O PT não gosta, a parte da esquerda não gosta, que eu creo que teve relevância, por exemplo, no processo de redirmatização do país, quer dizer, o Pedro Simón é uma figura importante como político de centro, não temos mais essa figura. Nós temos hoje falsos liberais. que são esses reacionários que ajudaram a aplicar o golpe, que vivem de subsídio, de incentivo fiscal, de todas as mumunhas do Estado e que se apresentam como liberais. Liberais aqui no Brasil... Olha, Mike Batista, Juesley Safadão... Carlos Alberto Oliveira da Caoa. São distorções do capitalismo. Compravam no balcão do PT medidas provisórias. Compravam medidas provisórias no balcão do Paraná. Eu preciso fazer essa pergunta. Como é que fecha a conta, Moisés? Tu que é um jornalista econômico, de um Estado grande, que provê tudo, provedor, que tutela tudo. E um empresário cada vez mais esgualepado na sua carga tributária. Também tem que pagar a conta. Esse não é um dilema, que é só da esquerda. Esse é um dilema da gestão de uma economia que consiga conciliar, por exemplo, política afirmativa, transferência de renda, melhoria de ensino. Manter as estruturas do Estado, não só com questão de segurança e educação, como dizem os liberais, só falam de segurança e educação. O Estado tem que cumprir outras funções. E esse é o grande dilema. O grande dilema é como conciliar a recatação com despesas. O grande golpe que nós estamos dando é o que acabou o tempo. Nós vamos reivindicar mais uma hora de debate TVE, quando tiver figuras como o Glauco Fonseca, Moisés Mendes, jornalistas identificados à esquerda e à direita, num debate de ideias, sem ofensa, sem dedo no olho. Foi muito legal, alto nível. Quem ganhou com isso foi o telespectador do debate TVE desta noite. Nós agradecemos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem ainda na grade da TVE, a grade da programação da TVE esta noite. Bom fim de semana.